Agora, Fernanda, olha só que legal, hein? Pra quem tá acostumado a trocar mudinha dentro de casa, de tempero, né? Ai, cresceu a mudinha, troca com a vizinha, aquela coisa bacana e tal. Tem pessoas que trocam os probióticos. Olha que bacana, a gente vai conferir. Eu conheci o Kefir através de uma doação de uma colega de trabalho. E começamos a fazer e fui me encantando. Já faz dois anos que eu tenho cultivo de Kefir de leite. Leite, ele se multiplica muito rápido, porque ele se alimenta da lactose do leite, de outras substâncias. Então, assim, em uma semana você já tem uma isca, dependendo do leite que você estiver usando. Se for leite integral, ele multiplica mais rápido. Semidesnatado, pra quem às vezes não gosta de tomar muita gordura, não, né? O uso do semidesnatado, ele multiplica um pouco mais devagar, mas sempre tá dando mais. Como ele multiplica muito rápido, chegou uma hora que meu freezer não cabia mais iscas. Que eu tava congelando, né? A quantidade pra um litro de leite. Fui fazendo muitos trouxinhos de Kefir e meu freezer não cabia mais. Não tinha mais pra... não sabia nem o que fazer. O Kefir tem uma filosofia de doação. Eles dizem pra não cobrar uma coisa que você tá tendo de graça. E foi pensando nessa filosofia que Letícia teve uma ideia muito bacana. Juntou umas outras pessoas que eu conheço que também tem e a gente fez uma página no Facebook, daqui de São José do Rio Preto. E aí começou a dar certo. O pessoal começou a procurar, achava no Facebook e começava a entrar em contato com a gente. E o que aconteceu? O grupo começou a crescer muito e como o São José do Rio Preto tem muito bairro distante, acabava que pelos comentários, nos posts, as pessoas se achavam mais próximas umas das outras. E todo mundo que tem Kefir começa a gostar dessa onda de probiótico, tem o Kombucha ou Kombucha, como alguns falam, não sei o certo. Tem o Kefir de água, pra quem tem intolerância à lactose. E aí foi todo mundo trocando ideia e o negócio tá dando certo.